Municípios como Jaguaruna, Sangão, 13 de Maio, Tubarão e Gravatal sofreram com as fortes chuvas que caíram na semana passada. Hoje, na Secretaria de Desenvolvimento Regional, uma reunião entre os prefeitos desses municípios e o secretário Arul do Silva tratou sobre medidas para minimizar os problemas nessas cidades. Uma visita ao governador foi uma das propostas, para que a liberação de verbas seja possível o quanto antes. O envio de relatórios para a defesa civil também é um passo importante para a liberação de recursos.